Pelo menos dois soldados do Iêmen foram mortos esta terça-feira num posto fronteiriço com a Arábia Saudita, cerca de 440 quilómetros a nordeste da capital. As autoridades suspeitam que o ataque foi levado a cabo por militantes da Al-Qaeda. O reino saudita está a reforçar o controle das fronteiras com o norte do Iêmen, o feudo dos rebeldes chiítas úteis que, até a um bombardeamento na semana passada, adquiriam muitas das suas armas no mercado, próximo de Jazã, uma cidade saudita, nas margens do Mar Vermelho. Adam, de onde teve de fugir o presidente, continua a resistir ao cerco dos úteis, mas os combates são diários. A cidade portuária está sem eletricidade, a água e a comida escasseiam, a situação humanitária é catastrófica, alerta à Cruz Vermelha. Na capital sana, controlada pelos úteis, a situação não é melhor, com bombardeamentos diários da parte da coligação liderada pela Arábia Saudita. A população está desesperada. Apelo para que salvem a população do Iêmen. Há mais pessoas a morrer dentro dos hospitais que não dão vazão a tantos feridos do que os que recebem os primeiros corres na rua, afirmam uma vítima dos bombardeamentos. A Unicef também já alertou para uma catástrofe humanitária iminente no Iêmen. A mãe de uma criança queimada durante os bombardeamentos quer vingança. Pergunta, se os filhos deles estivessem no lugar do meu, como é que eles iriam reagir? A situação é terrível neste momento. As nossas crianças são queimadas e ficámos sem as nossas casas, lamenta, antes de pedir uma punição divina dos responsáveis pelo sofrimento do filho. Segundo a OMS, pelo menos 549 pessoas morreram e mais de 1.700 ficaram feridas desde o início da ofensiva contra os rebeldes, a 19 de março.